Hei 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 pessoal, estamos aqui de volta com o Isaac, e como vocês podem ver aqui menos 17 é uma hora de puro fracasso com esse personagem aqui. Ai pra puta que pariu quem fez isso cara. Pelo amor de Deus esse personagem. Isso é louco, horroroso, horroroso. A gente vai ter que fazer as coisas com ele, mais pra frente, mas puta merda velho. Falar pra você, desgraça, tava tentando no grid, nossa não dá. Ele tem um ataque muito devagar, quando você vê tem 50 bichos você não consegue matar um. Sem condição. Vou ter que ficar até vir um item muito ridículo pra começar, porque tem chance. Muito muito ruim, muito muito suado. Eu tive que trocar de personagem pra vocês terem noção de quanto que foi ridículo aquilo. Eu tava quase xingando isso aqui até a morte. Talvez no modo normal ela ainda não seja tão ruim, mas pra jogar no grid mode eu vou louco. Sem comentários. Sem comentários. Esse aqui no entanto já é um pouco diferente né. Esse aqui já tem pelo menos alguma coisa pra fazer uma esquiva muito boa. Eu só tô achando que eu preciso trocar o lugar que eu ativo ele, porque tá muito ruim de apertar o botão e ir pra esquerda ao mesmo tempo. Que é o mesmo dedo praticamente que eu aperto. A primeira raiva de Predator. A primeira raiva de Predator. Provavelmente é daqui mesmo. A primeira raiva de Predator. Fantástico, perdi uma bomba. Obrigado jogo. Valeu! Vamos fazer uma coisa um pouco mais fácil. Vamos no land ou no chest para começar com os personagens. Vamos passar odd ao odd de cara. Já passei muito odd com o outro personagem. Peguei Rumble Bundle. Não era para estar vindo duas recompensas por sala? Coisas duplas, aliás. Opa, Trapitor. Será que vai vir o que eu precisava do nível de pular para pegar? Ah, e não falei para você? Sorte que é um negócio que eu não curto. Um dos modos para você pegar o item dali é usando o livro How to Jam. Seria interessante para a gente falar bem real se a gente consegue fazer isso. Eu não me lembro, mas eu acho que esse personagem aqui não pode ter corações vermelhos. Eu não me lembro, mas eu acho que esse personagem aqui não pode ter corações vermelhos. Se não me falo a memória. Então é melhor a gente fazer o boss primeiro. Se for necessário. Eu não me lembro, mas eu vou colocar um livro. O que eu vou colocar? Já vou usar o efeito. Não, não quero. Tratos com o demônio. Obrigado. Salas de sacrifício são teoricamente de graça, graças a Deus o malã que está decente depois da palhaçada que foi as lãs anteriores. Isso a gente pode chamar de Run, porque só morri. Morri e não consegui passar nem do primeiro andar. Talvez eu seja muito ruim, mas personagem... Quem teve a ideia de colocar aquele ataque speed naquele personagem foi ridículo. Uma sala normal, no começo quando tem poucos inimigos, você até consegue jogar. O problema é que junta 7 ou 8 inimigos em cada wave e você não tem tempo de matar mais que 2 ou 3. Quando você ver, já era. Eu não ia vir aqui, mas a gente está com uma run boa na frente. Quem sabe a gente consegue algo decente. Vamos direto para o boss, direto para o boss. É, direto para o boss. A gente tem um pouco de ranger. Esse personagem precisa, na real. O que nós temos aqui é o pior item possível. O, yes, 12 oh! Too dean! E aí Ok, eu vou até encostar, só para não ter chance desse item voltar, pelo amor de deus, é um negócio horroroso. Ok, dano ali não é necessário. Uhum, uhum. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Chocolate milk, ok. Ok... Se você insiste jogo... Esse aqui... Despeitaram que eu podia fazer isso... Death or Temperance... Não! Saco! Esqueço de trocar... Onde é que estava o fogo mesmo? Aqui... Onde é que estava o fogo que eu perdi agora? Aqui... E aqui... Vamos lá... Eu posso ir para essa... Aqui... Tchau... 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 Ah, é porque eu usei o Bloodlust. Acho que me trava na sala do coisa, no entanto, não trava? Esqueci desse detalhe, cara. Mas espera aí, parece que não gastou nada porque eu estou com o Bloodlust, é isso? Não gastou coração nenhum? Esquisito. Esquisito. Ah, tinha uma tinta de rock ali. Tudo bem? Ah, a sala do... Tá aqui do lado. Vamos pegar essa aqui. Vou estourar essa aqui só para aumentar a chance. Ela me trancou na sala do... Como é que chama? A sala do anjo do demônio. Acho que eu quero... Vou ver aqui... Hmm... Speed, huh? E aí... E aí... E aí... E aí... Ace of Clops... Se eu precisar do hanged man... E era... vou ficar pensando muito sobre isso. Eu estou com 90 e morta. Não fui na loja ainda... Não lembro de ter visto esse boss ainda... O que? O que? Dark Bomb... Minha sala especial... Quilo voa só? Eu tenho um monte de dinheiro... Estas... World... Ok, vou ter outro caso... Ice of clubs... Estas... Joker... Ah, World... Vai lá, o que você tem para a gente? 1, 2, 3... Double Axel... Ok... Calma ai, eu tenho Soul Heart aqui... Quantos Soul Heart eu tenho aqui? 2... Aqui nenhum... Um Soul Heart... Mais um de dano quando você entra em uma Devil Rune... E não pega nenhum item... Ok... Ok... Um... Eu gosto dos dois... Mas acho que... Ahn... Bota primeiro... Ok... Um... Justice... Não estou voando... Caramba... Não posso pegar nada... Vamos ver... Eu queria que ele... Mas... Ah... Quero saber... Vai cagar... Ahn... Não... Se tiver que morrer, morre... A gente já... Já faz outra coisa... Ahn... Pra ver... Ahs... Ahn... Ahn... Que... Ahn... Temos 9... Que... Que... Ahn... Op los rame... Más... Que... Más... NEEP... Nurance... Passes... Vamos lá. Vamos lá. Não era esses daqui que eu vi? Não era esses daqui que eu vi? Não era esse daqui que eu vi? Seis é melhor não né? Seis é muito agressivo para o meu gosto. Eu já vi aqui, não vem? Vamos lá. 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 Ai 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 E Vambora Ah Firen Que merda Vai me dar um 6 assim de boa ok 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 O que é isso? O que é isso, né? Nesse caso... O que é isso? 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 Não tem nada... Tem imunidade a explosão... A primeira vez não é o Big E, ok. Yeah! Tchau, tchau. 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 Eu não posso nem abrir os bagulhos. Tchau. 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 Ok. Não sei que isso aqui funciona com um S não. Tchau. 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 Tchau, eu posso pegar os três? É isso aí. Ok, preferência né? Direto para o boss... Direto para o boss... Direto para o boss... Direto para o boss... Artes habilidades funcionam... Definitivamente o estilo... E aí Ok Já era Ok 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 É isso aí Até a próxima pessoal Ou Nós podemos tentar mais uma agora com ele E vamos para outra coisa mais interessante Ok 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 Excei meio estranho mesmo, mas enfim... Oh, jeez. Oops. Full Bible home. Okay. Eu sabia que era possível matar uma parte desse boss. Não estou interessado na sala do demônio. Achei uma bomba. Já que você foi super generoso comigo, vou pegar esse aqui também. Vamos ver se a gente achou uma máquina de doação para usar esse áudio. Aham, aham. E vamos embora. Já fui nos andares alternativos. Devia ter deixado aqui no boss. Eu esqueci completamente. A gente deixa no próximo. Mais um Excel. Mais um Excel. Mais um Excel. Não foi o que eu quis fazer. Eu queria usar esse item aqui, mas... Fazer o que, né? ... ... O que é que eu vou fazer? Isso aqui, a lote de cair. Super Lunker Boy! Ok! Ok! Três achievements de uma vez. Não sei exatamente porquê, mas vamos aí! Se for Lunker Boy eu sei porque não tomei dano no andar em dois andares seguidos. Filha da Fimã! Além de ser um Tears Down, ainda não ativei o item. Esqueço de trocar toda vez. Nossa, é um teardown bem significativo cara, puta merda, que Deus da Mãe! Vamos lá! Só me pergunto por que os outros morreram, só que ele não morreu... O personagem acaba de ficar mais filha da mãe ainda... Mosquinha maldita... ... 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 E aí E aí E aí E aí E aí O chão de papelão doido E aí E os picapes da sala e aí E aí E aí Só faltou aqui. Uma loja que tinha mesmo. Por enquanto acho difícil conseguir ir para a besta aqui, mas talvez venha alguma coisa que nos salvará. Vamos lá. Ah, talvez... Oh... Meu Deus, não. Oh... 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 Um pouco de dano... Um pouco... Tá horrível isso aqui... Tá dando até um pouco de vergonha... Sério mesmo... Sério... 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 É nada que preste aqui, hein? Puta merda, cara! Não vai dar pra fazer isso aqui, nem a pau! Não vai dar pra fazer isso aqui, nem a pau! Seis shots... Não vai dar pra fazer isso aqui! Não vai dar pra fazer isso aqui! Não vai dar pra fazer isso aqui, não vai dar pra fazer isso aqui! Não vai dar pra fazer isso aqui, não vai dar pra fazer isso aqui! Harrel? Por que eu tomei dano e não saí da sala? Tchau, tchau. 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 Não vem nada para me auxiliar. Tchau. Dois self-ups e um little delirium. Não é jogo. Não. 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 Tchau. 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 Então... Ok, um... Ok, um... É só rezei, encostei ali e rezei porque... E esse mapa então? Também deu tempo de ir para o rush, não que eu fosse querer ir... Ah, puta que pariu! Ok... Ok, agora... Ok, agora... Ok, agora... O que é? Aaaaaaaaaaautch! Tem alguma coisa para me salvar agora? Ah! Ok. Ai. Precisava de um pouco de tears up, por favor. Vamos lá. 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 Como é que isso vai funcionar? What? Ok, ok. 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 Demorou para vir alguma coisa para salvar a gente, mas realmente veio, cara. Puta merda. Beleza. Wow. 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 Ele está morrer, cara. Ok. Ok, de repente a gente ficou um pouquinho overpowered. De repente... Não sei bem porquê... Hum, eu acho que isso aqui vai desimar qualquer coisa. Vou pegar mesmo que seja um speeddown. Ok, vamos até o mega feito agora. Estou confiante de que é possível fazer ele. Wow. O que aconteceu agora? Vai abrir o delirium? Será? Ok, primeira fase já foi. Ok. Tome, seu trouxa. Enviei o Delirion, ok! Só isso? Por matar o Blue Vader? Não desbloqueia nada? Ah, tinha que ser Cursed for the Lost, cara! Não sei direito nem para onde estou indo. Ah, estou indo para toda a esquerda. Que que aconteceu que me deu dano, cara? ... O que aconteceu que me deu dano, cara? ... ... Ok, não era. Isso aqui aqui para baixo agora. Mais um boss aqui. Ok. Deve vir uma Black Candle. Marrona. Ok. 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 Eu acho que vai morrer logo, cara. Morreu! Beleza, consegui fazer o Chest, Mega Satan e Delirium. Muito bom! E aí 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 É isso aí pessoal e agora sim até a próxima tchau tchau e aí E aí